Os mais notícias aqui do centro-oeste de Minas, um incêndio em uma instituição de longa permanência de idosos destruiu uma sala com roupas que seriam doadas em dores do Indaiá. O local abriga 55 idosos e nenhum deles ficou ferido ou inalou fumaça. Conforme o corpo de bombeiros, a sala onde o fogo começou é um espaço usado para reformas de roupas que vão para doação. O local não é ligado aos quartos dos idosos. Inicialmente, as chamas foram controladas pela polícia militar até a chegada dos bombeiros. Foram necessários mais de 2 mil litros de água para combater o fogo e a causa do incêndio ainda é desconhecida. Muito bem, seis horas...